E aí, Rio de Janeiro! Poração falando muito! Uau! Mulher sem vergonha Respira fundo e cante comigo assim, ó E muito amor a dar A cada dia me dá muito amor Se te piscar da noite, amor, ela verá Eu só amo você Siga saudade, sim Eu procuro e não encontro você Você já é tarde Se eu ligar, você não vai me atender Mas uma noite fico acordado Sinto falta de você do meu lado Mas não deixo de te amar Amor é o nome antigo e sempre haverá Declaração com todos que aqui é nada Passar as companhias e o coração Pintado sobre a capa de um lindo cartão E muito amor a verá A cada dia aumenta muito amor a verá Se dia é frio e esquenta da noite, amor a verá Eu só amo você E muito amor a verá A cada dia aumenta muito amor a verá Se dia é frio e esquenta da noite, amor a verá Eu só amo você Amor é o nome antigo e sempre haverá Declaração com flores pra te adaptar Essas compaímas e um coração Pintado sobre a capa de um lindo cartão Na primavera eu te amo No verão eu te quero e tanto É todo universoTY e sempre haverá Ondeio E muito amor a verá A cada dia aumenta muito amor a verá Se dia é frio e esquenta da noite, amor a verá Eu só amo você E muito amor a verá A cada dia aumenta muito amor a verá Se dia é frio e esquenta da noite, amor a verá Eu só amo você Obrigado!